A fila em frente ao hospital quase dobrava o quarteirão. Todo mundo atrás de uma chance de ouro. Há de voltar a enxergar. Eu disse que eu estou com catarata nas duas vistas, né? Mas disse que a vista direita, disse que não pode mais mexer, que não tem jeito mais de fazer cirurgia. Diz que eu já estou cega da direita. Vamos ver o que vai dar, né? Seu Antônio também estava cheio de esperanças de recuperar a visão para voltar a trabalhar com o que mais gosta, as lavouras de café. É muito difícil ficar meio do jeito que eu estou, né? A gente vivia trabalhando, agora fica parado sem trabalhar, né? Mas a gente deu um jeito, deu uma encostada para poder ver se consegue. A escuridão assusta, seu Antônio? Assusta muito. O hospital fica aqui em Londrina, mas esse pessoal todo não é da cidade, não. Eles vieram da região de Campo Mourão, noroeste do Paraná, para participar do mutirão de cirurgia de cataratas. São 350 pessoas que precisaram percorrer mais de 200 quilômetros para conseguir o atendimento. Seis ônibus trouxeram os pacientes e acompanhantes, que tiveram que madrugar para encarar a viagem. Dona Zilda, que acompanhava o marido, não aprovou como o mutirão foi organizado. Muitas horas, a pessoa com fome, com vontade de ir no banheiro, uma senhora cega ali chorando, sem ter atendimento, porque é muita gente. E olha, pensa, três horas da manhã a pessoa levantar para vir de Campo Mourão, para Londrina, sabendo que lá tem condições de ter recurso. No hospital, uma equipe de 50 funcionários foi montada para atender a multidão. Todos os pacientes passaram por uma bateria de exames. E em pelo menos 80% dos casos, as cirurgias foram marcadas. Dona Francisca, por exemplo, vai precisar remover as cataratas dos dois olhos. Ah, filho, faz falta para tudo, né? Porque a gente usa, eu usei óculos já uns quatro óculos ou mais. Mas vai indo que eu tenho uma aqui, ó, que quase não está enxergando mais. No Paraná, mais de 35 mil pessoas já fizeram a cirurgia de catarata nos últimos dois anos. Nove mil delas em Londrina e região. O governo tem a intenção de zerar a demanda em todo o estado. E depois disso, abrir mais uma campanha para resolver um outro problema grave da população relacionado à visão. Vitrectomia, que é uma cirurgia bastante importante, né? Graças a Deus, um número de pessoas menor que o da cataratas. Mas que a gente também precisa dar conta. E devemos sair daqui hoje, também já resolvido essa questão da vitrectomia. As listas é tudo na vida, né? Ainda bem que eu tenho uma que está boa, mas falta muita coisa.